Olá, muito bom dia. Está começando mais um programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai conversar aqui no estúdio com o presidente da FEComércio, Bernardo Peixoto. O comércio foi uma das áreas que mais sofreu durante a pandemia, muitos desafios enfrentados, muitas dificuldades, mas também muito aprendizado. Vamos falar sobre isso agora aqui no estúdio com o Bernardo Peixoto. Presidente, muito obrigada por estar aqui, um bom dia para o senhor. Que ano difícil para o comércio, né? Bom dia, Iris. Bom dia, telespectador. É um prazer estar aqui com todos vocês. Foi muito difícil, sim. Hoje a gente pode dizer que para o comércio e para o mundo todo, a pandemia foi um divisor de águas, o antes e o depois da pandemia. Eu imagino. Os números mostram, por exemplo, queda no faturamento do varejo superior a 7 bilhões, só nesse período de pandemia, entre março e setembro. E a pandemia ainda não acabou, né? Foi muito difícil para as empresas do comércio? Isso só em Pernambuco, né? Só em Pernambuco, né? Isso só em Pernambuco. A gente teve uma perda muito grande, 7 bilhões de reais no comércio. No turismo, se não me falha a memória, 6 bilhões de reais. E isso tudo impacta no comércio. Só teve dois setores que não sofreram muito. Foi o eletrodoméstico, que reagiu muito rápido, né? Apesar daqueles três meses que fecharam totalmente, mas quando reagiu, reagiu rápido em virtude da ajuda do governo federal, daquela ajuda de 600 reais, que impactou muito nas vendas, né? O pessoal de baixa renda aproveitou essa oportunidade e entrou. E o outro, o setor de supermercado, que é uma prioridade para todo ser humano. Não parou e nem pode parar. Exatamente. Não parou, nem pode parar. E teve um pequeno crescimento. É verdade. Agora, o que o senhor acha que foi mais difícil nesse período para a maioria das empresas que atuam no comércio? O mais difícil foi exatamente aquelas empresas que não estavam bem estruturadas. Imagine você, de repente... Vou fazer uma comparação de comércio com o trabalhador. Você está trabalhando e, de repente, você diz... Foi demitida. Sem direito a fundo de garantia, sem direito a seguro-desemprego, sem direito a nada. Você sai com a mão na mão do bolso... Sem nada. Na mão do bolso vazio. É, o bolso vazio. Exatamente. Obrigado. O bolso vazio. E com o dever de manter seus funcionários. O maior desespero foi exatamente no início. Quando o governo federal fez esse projeto de ajuda, de sustentar as empresas, só aqui em Pernambuco, são dezenas de milhares de pessoas que estão com o contrato suspenso. Eu fiz um levantamento que nós fizemos um debate com os candidatos prefeitos de Olinda e de Jaboatão. Só Olinda tinha 49 mil pessoas, trabalhadores, com o contrato suspenso. Só Olinda. 49 mil. 49 mil. E olha que em Olinda os números de comércio são bem menores do que no Recife, por exemplo. Só do comércio. Na verdade, é 59 mil do contrato suspenso ou diminuiu a carga horária. E se levar isso em consideração para o Estado, é mais de dois terços de tudo. Isso salvou muito a população. E é uma bola de neve. Se você diminui o número de trabalhadores, diminui o poder aquisitivo. Poder aquisitivo diminuir, diminuir a agenda. Diminuir a agenda, diminuir mais o número de funcionários. Isso é uma bola de neve, ao contrário. Mas a gente, aquelas empresas, isso as empresas que não foram bem estruturadas. As empresas que estavam mais preparadas, ela está conseguindo passar. A turma mais jovem que utiliza-se da internet, se reinventaram. Foram criadas muitas empresas nessa pandemia também. Mas a empresa já em outro sentido, uma empresa mais preparada, uma empresa mais digital. E esse é o futuro. É a empresa digital com as empresas físicas. Eu acredito, eu em janeiro estive em Nova Iorque, naquela feira, e nós conhecemos lojas que não tinham um trabalhador. Tudo automático. Você entrava, você cadastra, inclusive na hora testamos, cadastrando nosso cartão de crédito. Na hora entramos, compramos, saindo com uma calçada. Já saiu tudo que a gente comprou. O senhor fala sem nenhum vendedor. Sem nenhum vendedor. Mas os trabalhadores são aqueles da retaguarda. Não, não tinha ninguém. Eles reabastecem à noite. Então, você não vê ninguém lá. Não tinha gente nem para ir ali orientar. Então, é a turma da tecnologia, da geração tecnológica. Então, isso aí, vai ter espaço? Vai. Mas vai ter todas as lojas? E nunca. Então, a loja presencial sempre vai ter aquela necessidade das pessoas saírem de casa. Imagine, nessa pandemia, a gente passou, passamos 90, 100 dias dentro de casa. É uma loucura. É difícil. Aí é que você pensa no próximo. Pessoa que está presa. Passar ali. A gente passar com toda a família, junto, com liberdade, com tudo. Imagina a situação. Quantas pessoas caíram em depressão. É muito difícil. Então, é muito difícil. O fato foi um período... Está sendo, né? Está sendo. Um período muito difícil. Agora, para as empresas de comércio, especificamente, quais as características das empresas que mais sofreram? Sofreram, fecharam, sucumbiram? Por que motivos, especificamente? É, as que mais fecharam é aquelas que não estavam muito interligadas. Aquelas que eram mais, como dizer, o proprietário trabalhava atrás do balcão. Eu sempre disse, sempre conversava. Meu avô foi empresário, começou em 1907. Depois foi meu pai, eu, hoje são meus filhos. Então, eu sempre falei assim, a gente, o empresário, não pode estar atrás do balcão. O empresário tem que estar fora para ver sua empresa, para conhecer as novidades. Você tem que se surpreender. Então, as empresas que mais sucumbiram, é justamente aquela que se não adaptou, aquelas que não se atualizaram. Agora, na pandemia mesmo, eu sou presidente do SENAC de Pernambuco, do SESC, Instituto de Fé Comércio. E o SENAC preparou mais de 4 mil cursos nessa pandemia, online. E todos continuaram sendo oferecidos? Todos, pelo contrário, a gente ofereceu muito mais. Mais cursos? 15 dias no início da pandemia, o SENAC já estava com todos os cursos online, 15 dias depois. Olha, parecia que estava prevendo. Exato. Por quê? Porque nós estávamos preparando já para tecnologia, já estávamos, já, e a pandemia só foi o empurrão que deu na atualização forçada, que é hoje o comércio digital. Eu imagino. E hoje, as empresas que estão conseguindo se manter, superar, de fato, não foi um período fácil, não está sendo um período fácil, mas quem está conseguindo se manter foi principalmente por conta dessa disposição a se atualizar, a se modernizar? Sim, sim. Aquelas que têm a disposição, aquelas que têm a coragem, aquelas que têm a vontade mesmo, principalmente aqueles mais jovens. As pessoas mais idosas, por exemplo, no meu caso, é muito mais fácil os meus filhos que estão na frente reinventar. No meu caso, eu tenho papelarias. Então, nós crescemos. O setor de papelaria é o que mais caiu 41% na economia de Pernambuco. 41% foi a queda que teve em papelaria. E no nosso caso, aumentou. Porque eles são jovens ligados na internet, em tecnologia, inclusive já tinham começado a vender online e isso deu um aumento de mil por cento na época do ano passado, em comparação na pandemia desse ano. Caiu um pouco depois, é claro, depois que reabriram as lojas, caiu, porque os clientes aí que eu digo, tem que ser junto online com o presencial. Tem que ter as duas coisas. E as duas coisas, exatamente. Então, caiu, mas caiu não foi porque deixou de vender, não. Caiu porque parte daquelas pessoas que comprava online foi comprar presencialmente. Vocês percebem que as pessoas gostam de ter as duas opções? Ou o cliente que compra online, ele só gosta de comprar online? E o cliente que só compra na loja física, só quer ir pessoalmente na loja física? Ou há esse caminho nas opções que a loja oferece? É, é um misto. Hoje o que a gente vê, o futuro vai ser mais as lojas vão ser vitrines. As pessoas vão na loja, olham o que querem, depois entram na internet e compram. Eu tive essa semana que passou com o dono de um proprietário de Shopping Center. E ele disse, olha, as lojas estão vendendo normal. O que está acontecendo? Mas a gente vê tão pouca gente dentro do shopping, ele disse, o pessoal está passando menos tempo. Eles estão indo direto ver o que ele vai comprar. Ele vai na loja, compra e vai embora. Nesse caso, especificamente para não se expor, para não se arriscar? Exatamente. É um novo, enquanto a gente está com medo, fica em casa resguardado, a gente só vai fazer o necessário. Então vai, compra e volta. Não tem aquele lazer, que hoje Shopping Center está se transformando em lazer e serviços. Então já é o primeiro passo que está dando no comércio. Antigamente, você ir para um shopping era só para comprar. Hoje, quase a metade do shopping hoje é mais serviços. E isso une o útil ao agradável. Verdade. Isso é o que está acontecendo, é a modernização do comércio. A gente espera, por exemplo, esse ano já caiu 3,1%, mas está reagindo o faturamento do comércio. E acreditamos que o ano que vem, depois de março, abril, maio, depois das vacinas, antes, muita gente que tem poder aquisitivo, as pessoas que tem um poder aquisitivo maior, eles estão mais precavidos. Eles saem só o necessário. Então só vai voltar à normalidade quando uma boa gama da população esteja vacinada. O pequeno comerciante, aquele que não tem grandes reservas, não tem uma grande estrutura, mas que conseguiu se manter firme ali na pandemia. Qual a dica que os comerciantes maiores, de empresas maiores, podem dar para quem é um pequeno comerciante? Primeiro, ele tem que ter fé. Tem que saber o que faz. Porque o brasileiro, ele normalmente, ele virava empresário pela necessidade. Esse não tem futuro. Quem vira empresário por necessidade, não tem futuro. Tem que ter vocação. Tem que ter vocação. Então, aquele que tem vocação, ele se reinventa. A gente vê aí, teve um palestrante, disse que foi uma cidade no Maranhão, foi fazer uma palestra lá, isso conversando comigo, e ele disse que chegou na cidade, não tinha um restaurante bom, não tinha nada. E ele disse, o que é que eu faço? Você entrou na internet, aí viu um hambúrguer bonito, tudo bem, um panfletozinho pela internet, aí ele disse, eu vou pedir, será que vem mesmo? Ele disse que não passou 20 minutos e chegou. Um negócio muito bom. E ele ficou com aquilo na cabeça. No outro dia, ele disse, eu vou visitar, vou ver onde é isso. Aí foi procurar. Chegou lá, uma casa, um muro, não tinha fachada, não tinha nada. Dois jovens que começaram a produzir e essa produção já estava fazendo e tendo sucesso. Ou seja, não tinha uma grande estrutura, não tinha um endereço atraente, mas oferecia um bom produto. Mas tinha vocação. Ele tinha vocação, mas só estava embutido nele a vocação. Então, muitas vezes, as pessoas têm vocação para aquilo, mas não sabem que tem aquela vocação. Quando ele é provocado, então ele sai com aquela vocação. Esse sim, esse vai ter o futuro. Principalmente a turma que eu falo muito dos jovens, porque é a geração de tecnologia. Eu tenho um netozinho de um ano e dez meses, ele pegou no meu celular, pum, 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 botou música e tudo. Eu chatei, esse celular tem música, meu filho? Aí o meu filho disse, não, papai, tem, é porque eu tenho um programa que eu botei no seu celular. E ele sabe disso, ele vai lá, procura e vê os filmezinhos dele todinho. Quer dizer, um ano e dez meses. A gente já não se liga muito nisso, mas a turma jovem, sim. Já vem, já começa a se acostumar com essas possibilidades. O senhor estava falando sobre a queda, especialmente no segmento onde o senhor atua, de livros, jornais e revistas, papelaria, 41%. No setor de tecidos, vestuário, calçados, ou seja, as lojas de roupas, né, caíram 30% durante essa pandemia. Muitas dessas lojas chegaram a fechar também? Sim, em Pernambuco, milhares de pequenas lojas fecharam, milhares, milhares. Mas outras milhares abriram, entendeu? Principalmente um meio pequeno, pequenininho, que começou, aqueles que tinham vocação, começaram a ver que tinham soluções para eles. E tem espaço, né, para começar novos negócios mesmo na pandemia? Tem espaço, tem muito, fechar um, ficou um espaço, né, a não ser que se o governo facilitar muito as megas empresas, ela vai comendo as pequenas. Verdade. Mas se tiver um programa, um programa de benefício, de ajuda como simples nacional, tem que modernizar. Sim. Porque hoje, eu, né, uma das minhas empresas, há uns três anos atrás, nós pagamos quinhentos e poucos mil reais de impostos e o lucro tinha sido 120 mil, em um ano. Ou seja, você pagou cinco vezes mais impostos do que o lucro da empresa. Aí fica inviável. Isso, aí fica inviável, né. Então, eu acredito, vai depender muito da parceria do governo com o setor privado. Se juntar, nós nos reunimos com alguns governadores do sul, como dizem da Fé Comércio, e alguns estados que têm muita parceria com o setor privado, ele reage muito mais rápido. Se tiver essa junção, isso porque o empresário tem que andar paralelo com o estado. O estado tem que facilitar a vida do empresário. E quanto for mais fácil a vida do empresário, ele cria mais emprego. Ele criando emprego, ele cria consumidor. Criando consumidor, ele cresce, ele crescendo e reinveste. Vem, reinveste e é uma bola de neve novamente. E faz a mola girar. Faz a mola girar. É verdade. Eu queria que o senhor falasse também sobre as perspectivas, então, para 2021. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala exatamente sobre como o comércio vai estar preparado para 2021, gerando mais empregos, que é o que a gente espera também. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios, hoje falando sobre como foi difícil para o comércio enfrentar a pandemia, mas quais as perspectivas para 2021 e para o fim desse ano também. A gente está aqui no estúdio com o presidente da Fé Comércio, Bernardo Peixoto. Presidente, estamos em outubro, novembro, finalzinho do ano e a gente já percebe aquela ansiedade para o fim do ano, né? As pessoas já se preparando para comprar roupa nova, o presente de Natal, muita gente espera esse momento para repaginar a casa, comprar um eletrodoméstico. Essa, pelo menos, sempre foi a expectativa para essa época, nesses últimos meses do ano. Mas, nesse ano de pandemia, qual a expectativa do comércio para esse fim do ano especificamente? Esse ano, o comércio no final do ano vai ser um pouco menor do que o ano passado, por dois motivos. Todos os contratos que foram suspensos, o décimo terceiro vai ser proporcional. Vai ser menor. Vai ser menor. Então, isso aí já diminui o fluxo de dinheiro circulando. As pessoas vão ter menos dinheiro para comprar esses itens, né? Exatamente, exatamente. E agora que baixou também, né, a jura de 600 para 300 reais. Agora, a perspectiva do ano que vem é preocupante. O que a gente não sabe são mais de 60 milhões de pessoas que estão sendo beneficiadas. E esse pessoal vai perder o poder aquisitivo. Como é que o comércio enxerga isso? Com muita preocupação, principalmente os pequenos empresários. Que é onde a pessoa de baixa renda, do interior, mais do interior e tudo, eles compram nas pequenas lojas. Então, acabou. Eu ouvi o prefeito dizer que na cidade dele aumentou em 200% o PIB com essa ajuda do governo. Porque viviam de Bolsa Família. Sim. E de repente passou de 150 para 600 reais. Então, o comércio no geral, no subúrbio, o pequeno vai sofrer muito. E a gente está muito preocupado com isso aí. E como superar isso, então? Pé no chão. Pé no chão. Não gastar mais do que você tem condições de gastar. Fazer uma reserva agora para poder ter um futuro. E comércio é assim. Se você não se preparar para isso, se você não tiver o pé no chão, você pode se atrapalhar. O ano que vem não vai ser fácil. O ano que vem vai ser um ano muito difícil para o comércio. Quem deve se preocupar mais? O pequeno comerciante ou aquele que atua no comércio, mas com uma grande estrutura e, consequentemente, com muitos funcionários, inclusive, para manter? O pequeno comerciante é quem vai sofrer mais. O grande tem financiamento, tem toda uma infraestrutura, tem equipes econômicas, de segurança, jurídica. E o pequeno não tem. Até essa suspensão de contrato, aqueles pequenininhos, muitos não fizeram as coisas corretas. Quem pensa que é só fazer isso, mas tem todo um protocolo para poder fazer a suspensão. Então, é muito preocupante. O pessoal que tem um pequeno comércio, se preparem. Não se iluda que para o ano vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo. O senhor falou também com preocupação sobre o segmento do turismo. Aqui em Pernambuco, não só em Pernambuco, obviamente, no Brasil inteiro caiu. No Brasil, eu tenho aqui os números, a queda no faturamento foi superior a 200 bilhões só no turismo. E em Pernambuco, a queda no faturamento foi superior a 6 bilhões também. Ou seja, o turismo, ele também é uma ferramenta importante para o comércio? Sim. O turismo, ele movimenta 52 cadeias diferentes. Então, é 100% comércio. 100%. Um turista chega em uma cidade, ele vai comer, ele vai comprar um artesanato, ele vai andar de ônibus, ele vai andar de carro, ele vai gastar combustível, vai gastar energia. Então, tudo são 52 cadeias. Então, 6 bilhões de reais a menos em Pernambuco. Agora, a perspectiva, por exemplo, a gente está vendo agora o início de uma segunda onda muito forte na Europa. Aqui os cientistas já acreditam que essa segunda onda deve recomeçar em Pernambuco no fim desse mês agora de novembro. E há como começa a se preparar também para essa queda no turismo que deve continuar? Olha, aquelas empresas que o governo, ele forneceu muito financiamento, aquelas que souberam investir, esse vai passar mais tranquilo. Porque a gente ouve falar muito, alguns, ah, comprei carro, comprei isso, comprei isso, não é hora de investir agora. Aqueles que não têm condições, que estão justos. Aqueles que estão tranquilos, não tem problema nenhum. As grandes empresas, eles vão crescer agora, porque é a hora deles crescerem. Você veja que tem grandes fundos aí comprando as ações, porque as ações caíram, né? Quem tem dinheiro agora, por falar em dinheiro, a Selic a 2% é um estímulo a toda a sociedade investir em produção, na produtividade. Em ações, em imóveis, em comércio, em indústria, você tiver seu dinheiro aplicado, você está perdendo. Você aplica hoje 100 mil reais, com um ano depois você vai tirar 98 e pouco. Porque a rentabilidade é... Ah, não, mas não, porque a inflação já comeu 1,86% este mês. Então, é um estímulo à produção. Então, o brasileiro precisa aprender a reinvestir. Todo empresário do comércio, pessoa física, jurídica, ele não pode gastar tudo, ele não pode apostar tudo numa vez. É como você investe em ações. Você não vai investir ações em uma empresa. Você pode ganhar, mas pode perder tudo. Sim. Então, você tem que ir aos poucos, pegar, investir um determinado... No meu caso, a gente, na pandemia, investiu em duas lojas. Reformamos, porque a gente estava preparado para isso. Apesar que a gente não sabia o que ia acontecer, mas estava preparado. Pegamos financiamento. E aqueles que não pegaram? É verdade. Aqueles que pegaram, aproveite, faça, faça seu pezinho de meia, segure, porque para o ano não vai ser fácil. Principalmente os pequenos e médios empresários. Para a gente encerrar aqui, então, qual o conselho que o senhor deixa para o pequeno e para o médio empresário do setor do comércio? Acreditem. Acredite no seu país. Acredite em você. Acredite no seu negócio. Não desanime. Vá em frente, que vamos conseguir vencer isso aí. Tomara. Que bom. Presidente, muito obrigada por estar aqui. Boa sorte nesse desafio que não é nada fácil. Mas, muito bom ouvir suas palavras de esperança também, né? Para o comerciante que está enfrentando essa pandemia. Obrigada. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado. E estarei sempre à disposição de vocês. Obrigada. Até logo. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. O programa Poder e Negócios volta no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.